Gustavo Mix Cantor, na pisadinha diferente Eu tô de volta, hein? Gustavo Mix Cantor É só sucesso, vai! Bota pra gerar, sim, ó! E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira Vai, vai ter cutição, várias novinhas jogando robertão Com um copo pra cima e um bumbum no chão Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira Vai, vai ter cutição, várias novinhas jogando robertão Com um copo pra cima e um bumbum no chão Hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral E eu vou pegar todas elas Eu vou pegar todas elas Hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral E eu vou pegar todas elas É pra tocar no paredão Paredão do Garcia Paredão do Brian Eita, fizeram bom! Gustavo Mix Cantor E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira Vai, vai ter cutição, várias novinhas jogando robertão Com um copo pra cima e um bumbum no chão Hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira Vai, vai ter cutição, várias novinhas jogando robertão Com um copo pra cima e um bumbum no chão Hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral E eu vou pegar todas elas Eu vou pegar todas elas Hoje vai ser o geral, hoje vai ser o geral E eu vou pegar todas elas Eu vou pegar todas elas A chama é do que a classe Pizeram bom! Gustavo Mix Cantor, menino! Sou Céss de Vitor Meira A chama é da pressão! Gustavo Mix Cantor Atola o dedo nessa porra Rasca papai, é sucesso novo! Gustavo Mix Cantor Essa é a nossa, hein! Na segunda de manhã acordo com uma vontade Buscar minha namorada de carro lá na cidade Mas logo me lembrei que sou duro pé rapato Tô sem carro, sem dinheiro, jogado no meio do mato Só tenho uma solução, perdi um carro de vovô Pra ir lá na cidade buscar o meu amor Só tenho uma solução, perdi um carro de vovô Pra ir lá na cidade buscar o meu amor Vovô me presta o carro pra ver minha namorada Vovô me presta o carro pra ver minha namorada Olha vovô me presta o carro pra ver minha namorada Olha vovô me presta o carro pra ver minha namorada Vem com essa pergunta mesmo, não Ô véi bruto! É Gustavo Mix Cantor, menino! Sucesso novo! É pra tocar no paredão Na segunda de manhã acordo com uma vontade Buscar minha namorada de carro lá na cidade Mas logo me lembrei que sou duro pé rapato Tô sem carro, sem dinheiro, jogado no meio do mato Só tenho uma solução, perdi um carro de vovô Pra ir lá na cidade buscar o meu amor Só tenho uma solução, perdi um carro de vovô Pra ir lá na cidade buscar o meu amor Vovô me presta o carro pra ver minha namorada Vovô me presta o carro pra ver minha namorada Olha vovô me presta o carro pra ver minha namorada Olha vovô me presta o carro pra ver minha namorada Vem com essa pergunta mesmo, não Eita que não tem acordo É Gustavo Mix Cantor Vai! Chama! Bota pra gerar! Vai te lascar, seu boba do rato Gustavo Mix Cantor Na pisadinha diferente Chama de mais sucesso É Gustavo Mix Cantor Atualizado, hein! Olha chama! Eu me chamo de coelhinho Vem cá na minha boca Você pega a sergonha, pois vou pular e você foca Bota a sergonha pra dentro Tira a sergonha pra fora Tudo sabe, meu grupo conhece, então só me foca Dois mil e vinte e dois, o ano do resultado Dois mil e vinte e dois, o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Dois mil e vinte e dois, o ano do resultado Dois mil e vinte e dois, o ano do resultado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Vou assumir os filhos que eu fiz no ano passado Não confunda não, é Gustavo Mix cantor No Lato Divulgações, já que as CDs divulgações Você pega a senhora, pois o fulido se foca Bota pra gerar papai Eu me chamo de coelhinho, vem lá na minha boca Você pega a senhora, pois o fulido se foca Bota o senhora, paredo, vira a senhora pra fora Você sabe o meu fulido, conhece o fulido se foca 2022, um ano no resultado Vou assumir os fulido que eu fiz no ano passado 2022, um ano no resultado 2022, um ano no resultado Vou assumir os fulido que eu fiz no ano passado Vou assumir os fulido que eu fiz no ano passado É Gustavo Mix cantor Sucesso novo Repertório novo pra você dançar Há você quebrou na minha boca, você quer descer, pois o culi gul se foca Quando te adora para dentro, tira em cintura pra fora Tu sabe que o meu cúco conhece, me transforma em pó Se eu me chamar de coelhinho, vem em casa da minha boca Você quebrou na cintura, pois o culi gul se foca Quando te adora para dentro, tira em cintura pra fora Tu sabe que o meu cúco conhece, me transforma em pó Gustavo Mix Cantor, na pisadinha diferente É Gustavo Mix Cantor, mais um sucesso Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Ela falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay, vixe Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Tô no na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Mas que botada louca, que botada diferente Ela chonou na bota, bota, botadinha saliente Tô no na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Mas que botada louca, que botada diferente Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Ela falou que era treinada, só se envolveu uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay, vixe Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chogou na bota, bota, botadinha saliente Tô no na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Mas que botada louca, que botada diferente Ela chogou na bota, bota, botadinha saliente Tô no na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Mas que botada louca, que botada diferente É Gustavo Migos cantor É pra tocar no paredão MM Alô Maurício Melo, David Costa, é meu padrão Gustavo Mix Cantor, na pisadinha diferente Essa é pra tocar no paredão Katrina Alô Didier Jardel, de Presidente Dutra É Gustavo Mix Cantor O vape tá na mão, o copo tá na outra A novinha teve uma proposta louca O vape tá na mão, o copo tá na outra A novinha teve uma proposta louca Ei, meu vatinho, vamos pro motel Se prepara logo, toma aí aquele mel Ei, meu vatinho, vamos pro motel Se prepara logo, toma aí aquele mel A novinha quer sentar, deixa ela sentar A novinha quer sentar, deixa ela sentar A novinha desce devagar A novinha desce devagar Deixa eu sentar, deixa eu sentar Deixa eu sentar, deixa eu sentar Pento, pento com carinho, eu vou sentando devagar Pento, pento com carinho, eu vou sentando devagar Devagar, devagar É Gustavo Mix Cantor, Alô DJ Ricardo Nonato Divulgações, segue os CDs Chaca CDs O vape tá na mão, o copo tá na outra A novinha teve uma proposta louca O vape tá na mão, o copo tá na outra A novinha teve uma proposta louca Ei, malvatinho, vamos pro motel Se prepara logo, toma aí aquele mel Ei, malvatinho, vamos pro motel Se prepara logo, toma aí aquele mel A novinha quer sentar, deixa ela sentar A novinha quer sentar, deixa ela sentar A novinha desce devagar A novinha desce devagar Deixa eu sentar, deixa eu sentar Pô, deixa eu sentar, deixa eu sentar Pento, pento com carinho, eu vou sentando devagar Pento, pento com carinho, eu vou sentando devagar Devagar, devagar Eu falei que é sucesso É Gustavo Mix Cantor Vem essa estúdio de Mirador Maranhão Jean Carlos Produções É Gustavo Mix Cantor Bora chama Edu Teclas É Gustavo Mix Cantor Na pisadinha diferente Vai chama que é sucesso É Gustavo Mix Cantor Essa é pra tocar no paredão do Cadu Eu descobri uma chavinha Que abre o coração nessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abre o coração nessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Já mandei Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais demanda, mais ou menos me assuntada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais demanda, mais ou menos me assuntada É um sucesso atrás do outro, é Gustavo Mix cantor Repertório novo em L.A. Music, entretenimento, falou Lindor Malencar Eu descobri uma chavinha que abre o coração nessa novinha Eu descobri uma chavinha que abre o coração nessa novinha Calma amor, vai chegar, se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar, se liga aí na tela do celular Vai, me te fixe que eu fico apaixonada Vai, me te fixe que eu fico apaixonada Já mandei, baby Vai, me te fixe que eu fico apaixonada Calma, vai, larga Vai, me te fixe que eu fico apaixonada É Gustavo Mix cantor Vai, me te fixe que eu fico apaixonada Sucesso novo, repertório novo pra você dançar Vai, larga Vai, bota pra tremer Edu Teclas E zero bom FD Ventos, São Domingos Maranhão Alô Fernando da Toca, é meu patrão Chama Fox Studio Music de Graça Aranha, no Gleison Gustavo Mix cantor O Gleison é demais Saudade da tua voz saliente falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No Uvidino, você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga com essa Sucesso de Felipe, Amorinha, Gustavo Ricks, cantor LF Studios, Alô Faguinho Chama na pressão Tu me senti um carente, tu nunca mais me ligou Mateu saudade da gente, no quarto botando o perro Saudade da quica da malvada, da sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando indecente, bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse lado perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz, ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse lado perigosa, tua gemidinha é bom demais É repertório novo, Gustavo Mix, cantor MN Play Studio, alô, Sidney, eu tô no ocultor Alô, João José, da tenda no povão, presidente do ultra É pra curtir, é pra dançar, é Gustavo Mix, cantor Gustavo Mix, cantor, na pisadinha diferente Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga, depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra que eu já me esqueci O coração prometeu nunca mais recair Se é que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É tanta raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É tanta raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja É Gustavo Mix, cantor É sucesso do imperador Rádio Esperança, FM, a lua lanfeitosa Eu sei que não posso ligar pra que eu já me esqueci O coração prometeu nunca mais recair Se é que agora bebeu, tá sem dignidade Me bateu Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É tanta raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É tanta raiva misturada com tristeza Olha eu chorando dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja É sucesso Repertório novo Gustavo Mix, cantor Alô, Sivan De noite, choupa De barra do corda Gustavo Mix, cantor Ela é do tipo blogueirinha Só anda com as melhores patricinhas O pá de grife ela tem de mutirão Sai da pista aqui de carro Não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama O coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama É só mandar o pix que ela ama É Gustavo Mix, cantor Repertório novo Repertório novo Alô, Márcio do povoado, bancor Você é meu patrão Chama que é pressão Gustavo Mix, cantor Pra tocar um paredão É apaixonada Ela é do tipo blogueirinha Só anda com as melhores patricinhas O pá de grife ela tem de mutirão Sai da pista aqui de carro Não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar O coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama O coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Manda o pix que ela ama O coroa da lancha Quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama É Gustavo Mix, cantor Repertório novo Alô, Erinaldo Clube do Buriti Alô, Jamilson No centro dos ramos Fizendo bom É Gustavo Mix, cantor É do Teclas Gustavo Mix, cantor Tanto lugar pra você ir Mas você insiste em ficar na minha mente Como é que faz pra me livrar de você? Me iludir achando que o sofrimento não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver Tô me acabando na bebida Vem salvar a minha vida Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer um boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer um boca a boca e salvar seu nego É sucesso, Gustavo Mix, cantor Alô, Solange, essa é pra você E pra cantar comigo Frankson, cantor do Forró Esquema Play Deixa comigo, parceiro Tanto lugar pra você ir Mas você insiste em ficar na minha mente Como é que faz pra me livrar de você? Me iludir achando que o sofrimento não ia durar pra sempre Essa saudade não me deixa viver Tô me acabando na bebida Vem salvar a minha vida Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer um boca a boca e salvar seu nego Não tem jeito Sou dependente do seu beijo Não tem jeito Vem fazer um boca a boca e salvar seu nego Eita, piseiro bom Valeu, Frankson, cantor Tamo junto, hein Tamo junto, meu parceiro Gustavo Mix, cantor Eita, é nóis É Gustavo Mix, cantor Na pisadinha é diferente É pra dançar É pra se apaixonar Lava Jato Express Barra do Corda Maranhão Alô, Vinícius Gustavo Mix, cantor Na pisadinha é diferente Mais uma apaixonada, hein Gustavo Mix, cantor Paredão RC DJ Ricardo Essa é pra tocar na JBL E bebê apaixonado, hein Ô, paixão Chama é do Teclas O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva juro não mais Caí nessa fraqueza Mas quando eu te vejo Aí zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei Que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda Viciei Que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda É sucesso Apaixonador Aloysa que designer De Barra do Corda É Gustavo Mix, cantor Estúdio Neres de Mamba e Goiás Alô Delvani É pra tocar no paredão É sucesso papai O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga Quando está no quarto escuro Com raiva juro não mais Caí nessa fraqueza Mas quando eu te vejo Aí zero tudo Você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei Que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda Viciei Que droga No seu beijo Foda No seu beijo Foda É pra se apaixonar Gustavo Mix, cantor Alô Zé Valdo Meu paizão Alô Salada Alô Fabi Professora Lisângela É minha mãe L dele Veste de Barra do Corda Alô Ludmila Chama na pressão Que é Gustavo Mix, cantor